olá pessoal do youtube aqui é dalberto azeredo do canal hortaliças azeredo hoje né cedinho aqui ó pra trazer mais um vídeo aí pra vocês aí do canal né hoje eu vou mostrar pra vocês aqui aqueles brócolis que eu vim a transplantar aqui na minha horta tá bem bonitinho já tô fazendo a capina aqui né cortando um pouco do mato tô até com enxadão assim ó porque a terra aqui foi aquela terra que tá bem ensolada né aí eu venho com enxadão que eu vou capinando e vou a terra como é que tá dura e vou fofando assim ó pra água vir a penetrar mais nos pezinhos do brócolis né e levar mais nutrientes para a raiz deles aí mas estão bem bonitos aqui ó a gente tem em média aqui uns cento e pouco pezinho de brócolis esse brócolis é aquele ramoso né não é aquele que dá um uma flor só não esse aqui é aquele ramoso que dá né filho depois né dos lados assim que esbroto e bota mais mais flores eu gosto mais desse aqui desde já quero agradecer a cada um de vocês que está acompanhando nossos vídeos e muito obrigado né um abraço para cada um que estão deixando os comentários deixando o like o like é muito importante né o comentário é muito importante crescimento do nosso canal e esse canal vem chegar para mais pessoas aí hoje também pessoal eu vou mostrar pra vocês aquela bandeja né que eu semei alface americana e a mimosa elas vieram a germinar muito bem mas após a germinação elas estão morrendo eu não sei o que está acontecendo não sei se é o substrato que não tá não tá dando certo eu vou mostrar pra vocês depois se você já fizeram lá e aconteceu isso né vocês me dão uma dica aí me deixa nos comentários aí a dica o que eu devo fazer que está morrendo lá que vai morrer tudo então aqui ó o brócolis está bem bonito olha o que eu estou fazendo aqui ó mostra aqui mais nossa a terra está dura aqui foi aonde estava com aquele aqueles matos que eu joguei quando eu plantei aqui aqueles matos secos esse matos também está trazendo bastante nutrientes para o nosso solo ó e está servindo né essa cobertura morta aqui em cima aqui ó vai servir de composto também aqui para nossas plantas aqui ó fica bem bonito nossos brócolis enxadão também ó esse enxadão ele está penetrando bem na terra né para fofar mais um pouco que a enxada a enxada a gente não consegue é fundar muito né fofar muito a terra já um enxadão é melhor por causa disso mas vamos que vamos aí eu acredito e esse bloco aqui vai ficar bem bonito aqui é muito dura e é muito importante a gente desfolgar a terra um pouco assim ó se não a água acaba não penetrando aqui ó aqui pessoal foi aonde né eu filmei plantando aqui ó estava com bastante pedra né estava bastante dura a terra ó aí ó estava com aquela cobertura de mato seco ó como é que está ficando bonito aqui na hora que eu estou fofando aqui agora está misturando esse mato seco na terra eu acredito que esse bloco vai ficar bem bonito aqui ó isso aqui eu vou fazer em todo em toda extensão dos meus brócolis aqui ó está dando para mostrar aí como é que está bonitinho os pés de brócolis ó aí a gente tem que ter bastante cuidado com ele né observar bastante que ele é acostumado a dar muita lagarta né o brócolis atrai muita lagarta para ele então a gente tem que ficar ó às vezes a folhinha ruído assim ó tem que estar sempre olhando que às vezes ele vem atrair lagarta e se deixar ele rapidinho ele destrói o canteiro de brócolis é muita pedra pessoal olha só essa parte do terreno aqui tem muita pedra então pessoal esse é o meu cuidado aqui né com nossos brócolis é a nossa ascove também eu faço dessa forma e eu acredito que dessa forma ele vai melhorar bastante que apesar que já está muito lindo nossos brócolis aqui eu acredito que dentro de mais alguns dias aqui uns 20 dias um mês no máximo ele já vai estar produzindo aí pessoal eu vou mostrar para vocês aí se Deus quiser produzindo bastante aí vai deixando os comentários aí e apertando o dedo no like pessoal se gostou aí agora eu vou lá mostrar para vocês a minha bandeja de mudinha de alface como que está lá ela está bem debilitada pessoal vamos lá câmera então pessoal aqui está a minha bandeja né daquelas mudinhas de alface que eu fiz eu botei aqui embaixo do sombrite né que o sombrite é 40% elas vieram germinar todas todas as células germinaram agora elas estão dessa forma ela cai e morre ó ó ela cai dessa forma caindo todas ó acabei de molhar agora tô mantendo sempre úmida né algumzinho aqui ó tá mais ou menos agora as outras aqui estão morrendo todas aqui dá para tirar aqui câmera né ó é que eu acabei de molhar agora aqui com borrifadorzinho borrifadorzinho ó do jeito que vocês me ensinaram aí ó né molhando com borrifador para não machucar ela mas mesmo assim elas estão morrendo muita aqui ó várias células vieram morrer ó e muitas estão morrendo ó eu acredito que não vai e as que não morreram tá bem debilitada bem estranha ó a única que tá bonitinha é a americana aqui algumasinhas mas muitas vieram morrer também ó e estão caindo ó morrendo ó se vocês souber aí é o que que tá acontecendo aqui porque foi a primeira vez né que eu semeei na bandeja né nossos alface americana a mimosa eu nunca semeei alface em bandeja é eu acredito que não vou nem semear mais porque é a gente né é um gasto a gente compra excelente caro substrato é perde muito tempo né para fazer as bandejas e acaba perdendo as mudinhas não compensa a gente perder tempo né e perder dinheiro também jogar semente aqui acabar perdendo a semente eu vou ver que eu semeio se não conseguir fazer mais melhorar eu vou semear aquelas outras na terra mesmo para ver porque na bandeja que eu tô achando que não vai não vai fluir não mas se vocês souber o que que tá acontecendo aí sem a falta d'água se eu não sei o que que é eu tô mantendo sempre úmido mas ó muitos morreram e muitos estão morrendo caindo ela cai murcha e morre e se vocês souber poder me ajudar nos comentários e deixe os comentários o que que eu devo fazer né se eu devo continuar semeando na bandeja né porque aqui não tá dando certo não a salsinha foi dessa forma também germinou depois vieram morrer eu botei no chão depois elas melhorar um pouco mas a alface aqui tô achando que não vai não vai fluir não mas eu vi de hoje esse aí pessoal mostrando pra vocês como que tá lá minha plantação de brócolis né tão muito linda tem até mais algumas muda que eu vou ver que olha lá tão muito linda lá meus brócolis muito bonito meus pés de brócolis é minha bandejinha de muda não tá tendo muito sucesso né a gente tá vindo mostrar porque a gente também não pode mostrar só o sucesso né é conforme eu falo eu mostro aqui na minha horta tudo que acontece eu tô mostrando pra vocês perdi na água eu mostro pra vocês não tá dando certo o canteiro eu também venho mostrar pra vocês né agora tá aqui graças a deus fluindo a bandejinha de muda que eu fiz veio germinar toda mas agora também não tá fluindo muito bem eu tô achando que vai morrer todas né vamos esperar mais uns dias aí pra ver e é isso aí o vídeo na horta da gente a gente não tem só sucesso a gente tem sucesso e tem derrota também a gente tem que mostrar os sucessos e as percas também o vídeo de hoje é esse aí pessoal não esqueça de deixar o like se inscrever no canal que é muito importante pessoal tem muita gente que tá assistindo acompanhando nossos vídeos e acaba não se inscrevendo se inscreva aí e até o próximo vídeo se assim deus permitir